Velocidade de um raio insano, tô injetando É composto, vê no talo, o speed vai aumentando Viciado e preparado, assim é o melhor acima de tudo Eu sou o tempo, não me mais rápido do mundo Tô lutando, vou se ela entender Um pouquinho mais desde que eu posso ver Tô podendo, é que ainda me manter Por isso não paro antes de mais um fã Não posso parar, atravessar sua mina Até ela escudir o corpo É efeito colateral, não vai acontecer de novo Já pode cobrar todas as minhas trentas Então posso ficar tranquilo Liga, joga e acha mesmo que pode ser tão veloz Quanto eu no mesmo nível de ataque cardíaco, me afastei O capitão é um babaca Mas saiba que inútil jamais sei Eu sou o símbolo que tá Espera, sai pro meu povo Sendo no estilo, sai por lá Mas no coração das minas Sabe que eu sou muito mais Então que venço mais rápido Vamos ver se comigo é capaz Trimbala, trimbala 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 Provo meu valor se for pra ficar batalha Saiba que nunca aceitarei Eu desapareço no fim de vilêncio Arrasto sua cara no assunto, isso mesmo Você não é certa na curva e na reta de cruz Só foi se garante o seu medo Não me alcançará nem me derrotará Como pode ganhar o que não pode se ver? Um homem mais rápido de todo mundo Olá, sou trimbala, muito prazer Eu gosto da mais correta justiça Espanco o nazista Se tiver na pista Tá fazendo coisa errada bem na minha vista Já que o pátria não quer fazer nada Só sim eu quebrarei aquele racista Então Falcão, agora ao vivo Eu quero ouvir aqui seu perdão Mediante todas e das presentes Vai resolver tudo nessa reunião Seu pedaço de bosta O que fez foi meu irmão Mesmo que eu moro em combate Você não fica vivo não Passo sua cara na falta Seu corpo fica enrolado Meu coração foi parado Acordo mais transformado E eu entendo, enxergo a diferença Ninguém nunca recebeu o herói E o capitão pode ser um lixo Eu sempre me odiei Meu próprio ponto de vista Me entendo pras pessoas Com uma falsa justiça Enquanto tudo isso Me afastou da minha própria família Agito contra minha própria vontade Viver nem mentira Eu já cansei Sou tão rápido Mas me encontrei tão lento Finalmente descubra a paz ao fazer o que era certo As crianças se importam e buscam motivação Mostrarei que dos heróis ainda pode haver salvação Então vou quase sem parar direto para a batalha Agindo corretamente não pode mais avançar Será tudo diferente? Tira que eu numa pista clara Até achar uma forma de matar o capitão P carpalho Qutha eu tem um pacidade Tira-te-en-tei Quanto eu tenho quem TREMBALA! 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 Prova o meu valor se for pra ficar atrás Saiba que nunca aceitarei Eu desapareci no vídeo que lê sua raça Sua cara não assalta isso mesmo Você não me acerta na curva e na reta de cruz A força e garanta o seu medo não me alcançará Nem me derrotará como pode ganhar o que não pode se ver O homem é mais rápido de todo mundo Olá, sou TREMBALA! Muito prazer!